A minha sugestão em aula, e para os atletas, é quando for sair também da dieta, no pós-competição, é meio que 90 a 10. Você faz uma refeiçãozinha diferente, segue bastante no padrão alinhado, saudável, adequado, e aí a gente vai fazendo essas refeições, vamos dizer, um pouco mais livres, controladas ainda. O que é um livre e controlado? É comer algo diferente, tipo um lanche, só que já tendo uma noção do que você deveria consumir naquele momento. Então, um lanche, uma batata e um refri zero. Acabou ali aquela refeição que você deveria, ou dependendo do caso, dois, três lances, uma pizza inteira. Uma pizza inteira. Dependendo do caso. Mas tem tipos diferentes de pizza, né? É, não sei. Não é uma pizza de atom, por exemplo. Não precisa, se gostar, maravilha, mas você também leva em consideração. Pode ser uma peperonizinha. É, pode ser uma peperonizinha, vai dar o reverse trice ali no intestino, no estômago. Então, tem um pouco disso que eu falo, né? A gente tem que ter cuidado com a função do intestino naquele momento, porque o estresse todo passado pelo processo final de preparação vai deixar você em um estado ainda inflamado. Saiba disso, você está ali lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, mas você está totalmente desgastado fisicamente. Então, tudo tem que ser levemente gradual ali, do meu ponto de vista, né? O treino, você vai fazer, quem sabe, um período mais regenerativo, que seja curto, mais resistente, ou propriamente sem treinamento, para você poder se recuperar. Sim. Coisas do gênero e a dieta vai seguindo isso. Esse é o período de transição. Não é nada muito prolongado, depende de cada caso. E aí você vai subindo gradualmente a quantidade de calorias e tem booking que bate 7 mil calorias.